Olá amores e amoras, obrigada por estar aqui novamente e se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você não perca mais nenhum vídeo aqui do canal. Hoje teremos uma colaboração com os canais Obrigácias, Rosa Vieira e Amigas, veja todos os links na descrição. O desafio é fazer uma receita doce. A minha receita será cajuzinho. Bora checar a lista de ingredientes. Manteiga ou margarina Leite condensado Açúcar Chocolate em pó ou achocolatado Amendoim torrado E moído Coloque uma panela em fogo médio E acrescente a manteiga Ou margarina E deixe derreter Com a manteiga já derretida Acrescente uma lata de leite condensado Acrescente o açúcar Misture até o açúcar derreter Acrescente o achocolatado Ou chocolate em pó E a estrela do dia O amendoim torrado e moído Misture tudo muito bem E cozinhe essa mistura por mais ou menos 6 minutos em fogo médio E como vocês podem ver Eu mexo essa mistura de vez em quando Para que a mistura não queime E a pergunta de hoje é Qual o seu docinho preferido Me deixe saber nos comentários Gente e não esqueça O vídeo de hoje é uma colaboração entre amigas E todos os links estarão na descrição para vocês Assista esse vídeo até o final E vai lá Clica na descrição Veja todos os vídeos das amigas também Com certeza elas terão receitas maravilhosas para vocês Depois de 6 minutos cozinhando essa mistura Como vocês podem ver Ela já está desgrudando da panela E essa é a consistência que você deve ter Depois de mais ou menos 6 minutos Retire a mistura do fogo E unte um refratário com manteiga ou margarina E transfira Agora deixe seu cajuzinho descansar Por mais ou menos uma hora Ou de um dia para o outro Agora chegou a hora de enrolar os nossos cajuzinhos Você também vai precisar de um pouquinho de açúcar Para passar eles pelo açúcar Com a sua mão untada Pegue um pouquinho da massa Enrole em uma bolinha E faça um biquinho Como se você estivesse fazendo uma coxinha Passe pelo açúcar Retire do açúcar Acrescente um pedacinho de amendoim Na pontinha Para que tenha um formato de caju E transfira para uma forminha Amores e amoras Se você ainda está aqui assistindo Não esquece de dar aquele joinha especial Para esse vídeo Gente, essa receita me rendeu 22 cajus E como vocês podem ver Eu não fiz cajuzinho, né gente? Eu fiz, foi cajuzão Então se vocês fizerem um pouquinho menor De como eu fiz Vocês terão um pouquinho mais de caju, gente Provavelmente renderia uns 40 Se eu fizesse a metade do tamanho que eu fiz E está aí, gente Uma receita de cajuzinho Super prática de fazer Uma delícia E como sempre, meus amores Eu sou muito grata por te ter aqui Obrigada por assistir Eu te vejo no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!